Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Way, novidades no aplicativo do Santander agora você pode fazer o acelerador de pontos, também direto no aplicativo Way dos seus cartões é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do Branco Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço Gente, o aplicativo Santander Way tem novidade, tem mudança, tem coisa legal Vamos acompanhar comigo as mudanças no aplicativo Way Quando você entra no aplicativo, você vê aí as ofertas, clica em ofertas, você vai ver uma opção que é um pop-up, onde informa que você não precisa mais esperar o seu cartão físico chegar Pois você já pode gerar o cartão virtual e fazer compras usando o seu cartão virtual dentro do aplicativo Way, tá certo? Você vai encontrar no seu aplicativo os seus cartões disponíveis, tá? Então você vai olhar aí os seus cartões disponíveis e você poderá então clicar na opções e no caso você terá aí como pedir um cartão adicional e também fatura por e-mail, débito automático, habilitar o cartão para lojas físicas, loja virtual pagar com o celular, com a tecnologia contactless, cartão adicional visualizar os seus cartões Santander Pass, que é poder fazer compras com aqueles adesivos, pulseira do Santander e navegando pelo aplicativo, você vai encontrar também solicitar cartão Então você vai aí na opção peça o seu cartão e você clica em pedir o cartão Se estiver disponível, você terá então a opção do cartão liberado para você, tá bom? Se aparecer atualize sua renda, isso significa que pode ser um dos casos para atualização de renda com o seu gerente, tá? Pessoalmente ou faltando um documento para que ele faça uma atualização No entanto, mesmo ele fazendo atualização, não significa que você terá aprovação dos cartões, tá ok? Uma porquê? Passará pela análise de crédito, risco de crédito e também score e rating do Santander, tá ok? Clicando na opção, no menu, nesses três risquinhos, você vai encontrar então o EI Solicite novo cartão, fatura, cartão online, limite, comprovantes, Santander Pass Clique em Santander Pass e você escolhe então o cartão que você quer O Limit, no caso o meu Visa Infinity, para que vocês acompanhem o que eu posso solicitar Eu já solicitei uma pulseira Pass e eu posso clicar e solicitar outras pulseiras caso eu queira A pulseira preta, a pulseira vermelha, a tag para relógio, osclei preta, osclei ambar e o adesivo Então você pode comprar através do EI esses produtos também Continuando navegando, você vai ver Bem Visa Vale Que é aqueles cartões de refeição do Santander As empresas que dão para os seus funcionários ou que vocês tenham aí Você clica em Bem Visa Vale e você terá as informações do seu cartão, tá ok? Você tem a opção também habilitar para uso no exterior Cartão adicional, é aqui que eu vou solicitar o meu cartão adicional Se eu quisesse dar um adicional do Visa Infinity Para alguém eu clicaria aqui e solicitaria, tá certo? Pontos de esfera, é aqui que você vai clicar para ver quantos pontos de esfera você tem, tá certo? Santander Advantage, são os cartões da Advantage, da America Airlines Que você tem em parceria com o Santander Você pode clicar aqui e escolher então acelerador de milhas Tá vendo o meu ligado aqui? É que eu participo do acelerador de minhas do Santander Advantage No entanto, eu só cliquei aqui para mostrar para vocês que é aqui E desse jeitinho que tem que ficar para vocês ganharem mais milhas Com as compras feitas com este cartão No caso aqui, vai ser descontado 4% sobre o valor das compras da sua fatura mensal, tá ok? Se você deixar desativado, não vai pagar nada, tá certo? Se eu clicar logo abaixo em passaporte decolar, é a mesma coisa Eu habilito e vou pagar 3% sobre o valor total da fatura mensal E vou ganhar 3% a mais de milhas, no caso, pontos junto a decolar ao meu cartão Visa Infinity, tá certo? Se eu clicar em benefícios dos cartões, eu vou verificar aqui todos os benefícios do Standard, Gold, Platinum e Mastercard Black E Mastercard Black, o Limit do Santander Se eu clicar no Visa, eu vou ver o Classic, o Visa Gold, o Visa Platinum e Visa Infinity E Visa Infinity, o Limit do Santander também, tá bom? Tem a opção de pagamento de contas, senha dos cartões, eu enxergo todas as senhas clicando aqui Eu vou encontrar todas as senhas dos meus cartões aqui também, tá bom? Se eu quiser solicitar limites, eu vou clicar em Limites, tá? Eu clico em Limites, escolho o cartão que eu quero solicitar limite E vejo se está disponível para mim ou não, tá bom? Lembrando que o Santander Limite não é possível solicitar limites para esse cartão, tá bom? Pelo aplicativo não, você pode pedir pela Central ou pelo gerente, tá bom? E aí eu clico em Solicitar Limite, logicamente que não vai ser aprovado, que eu não tenho disponível Eu coloco 25 mil aqui, né? E peço então para que o sistema me aprove ou não Clique em Solicitar, tá bom? E você pode ter ou não aprovado o Limite a mais que você solicitou do seu cartão Eu tenho a opção de receber dinheiro, tá? Nesse aplicativo e enviar dinheiro Caso eu queira enviar um dinheiro do meu cartão para alguns dos meus contatos Eu clico e o dinheiro sai do cartão e vai para essa pessoa dos contatos que eu tenho aqui no cartão Junto ao meu aplicativo do Santander Way Esse é o novo aplicativo Way do Santander Onde tem muito mais informações para vocês aí Navegarem e curtir o novo aplicativo Santander Way Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Hoje o abraço eu quero mandar para todos os inscritos do canal Cartões de crédito Alta Renda Aos nossos membros Aos membros iniciantes Amo Alta Renda Pleno Alta Renda E sou Black Card Luxo Alta Renda Ao nosso grupo Black Card Luxo no WhatsApp Um grande abraço para todos vocês também E a todos os nossos milhares de inscritos Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus